E a gente vai no cinema E você vai ficar? Vai se comportar? Você tava já me contorcendo na poltrona Você viu os cavalinhos ali? Segura, segura, segura essa criança Oiêêêêê, começando mais um vlog pra vocês Hoje já é sexta-feira Sextou, acabei de almoçar Eu já fui treinar de manhã Eu mostrei no outro vlog isso Fui treinar, fiz dois treinos Fiz academia e fui pra rua fazer ladeira Pessoa focada Sendo que ontem eu comi bolo, que a Alina trouxe bolo Enfim, aí tomei banho Fui na minha terapia e já voltei Agora eu vou me arrumar Pra fazer uma makezinha, arrumar meu cabelo Que eu quero gravar um videozinho de look Que faz tempo que eu não gravo E não só por isso, mas porque a gente Depois, mais tarde, eu e o Leandro Vamos sair, aí eu conto pra vocês depois Mais detalhes E gente, ó minha cama agora completinha Com a cabeceira instalada, prontinha Com as almofadas Aqui é minha almofada de aumentação Mas ela combina, né? Com o tom Com esse detalhe aqui Ficou lindo Gente, estou maquiada Arrumada Gravei vídeo de look Mas não desse, no caso Outros looks E deixa eu contar o rolê que vai rolar hoje Eu e o Leandro vamos sair Né, amor? Uhum Só nós Uhul Sem Gigi Minha mãe acabou de chegar aqui em casa Minha mãe e meu pai E aí eles vão ficar com a Gigi E a gente vai no cinema A gente vai assistir Adão Negro Da Marvel Com o The Rock Já nem sabe o que a gente vai assistir Porque eu comprei um ingresso Sei nada Só tá aí Mas vamos fazer um rolê nós dois Sem filhos Sem filha Ah tá, eu tô lembrando Sem filha, né? É, sem filhos Sem filha Enfim E é isso Vamos pro nosso rolezinho Filha, a gente vai sair, tá bom? Você vai ficar com a vovó e com o vovô Né, mãe? É A vovó vai sair um pouco do celular Pra ficar com a neta? Vou Ah tá Eu vejo, tá? Eu posso ir lá embaixo com ela? Pode Só que depois vai ter que pedir Pra alguém abrir pra você Pra entrar E você vai ficar Vai se comportar Blub, blub, blub Saímos do cinema A gente não deu tempo Deixar o mapa A gente já chegou Tipo assim Já tava trailer Pega pipoca, bora Não é disso aí Hã? E na hora de sair o Lama E na hora de acabar o filme O filme precisava muito E aí E aí Se fosse a hora que acabou Ele Eu pera, pera Que tem cena pós-crédito Nossa Eu tava já me contorcendo Na poltrona Mas ó Filme Top, velho Top Top Resada Arrepiava, mano Top E aí Pancadariação Pancadariação Aí saímos do cinema E a gente fez o quê? Comprou um presente pra Gigi Ai, gente é ridículo Nossa, o rolefazinho A gente tem que ter feito isso aqui Comprou coisa pra ela Entrei na Melissa Não aguentei A gente chegou em casa, ó E alguém dormiu aqui, ó No colo da avó Escurinho Com arzinho condicionado Gente, a gente abriu aqui, ó O presentinho da Gigi Que a gente comprou no cinema Né, meu amor? Fala, eu acordei E já tá servindo Eu achei que ainda ia ficar um pouco grande A Melissa que a gente comprou A Melissa tradicional No de glitterzinho Ai, já tá no tamanho certo do pé dela Socorro Bom dia, meu amor A Gigi quando acorda Quer que a gente acorde, ó Aí ela fica mexendo O Lula não acordou ainda Ela fica mexendo nele Acorda o papai, filha Acorda o papai Faz carinho no papai Faz carinho aqui, ó No papai pra ele acordar Ai, gostoso Dá beijinho no papai Pro papai acordar Dá? Dá beijo aqui, ó, Gigi A Mora já veio te dar bom dia Ela já te deu beijinho Bom dia, Mora Fala, bom dia, Mora Devagar, devagar Bom dia, irmã Gostosa Vamos levantar? Vamos Vamos arrumar as coisas pra ir lá Pra casa da vovó Curtir um solzinho? Vamos? Tá rindo da Mora? Fala, vem a Mora Ela ama a Mora, gente A Mora que foge dela Mas ela ama a Mora Gente, eu tô simplesmente Apaixonada por esses Pezinhos de Melissa Como faz? Como faz? Ai, olha Gostosa Fala, oi, Sabadão A gente veio aproveitar o sol Veio passear Né, Gigi? Na casa da vovó Fala que acordamos, né? Aquela hora lá A gente tomou um banhão No pé da manhã E veio pra almoçar aqui Tá vendo, papai? Olha pra cá Tem que mostrar um look dela pra vocês Tá muito fofo Vamos mostrar o lookinho Dessa garota? Ó, tá com essa jardineirazinha Que é tipo o bórezinho Então fica com as pernoca de fora Com a melicinha que a gente comprou ontem E a chuquinha no cabelo Que ela deu uma bagunçada no carro Ela deu uma arrancada Fazendo chorar Gente, tá um calor absurdo Cadê a vovó? A vovó esqueceu de tirar essas coisas daqui, ó Ela esqueceu que você ia vir E não tirou as coisas Gente, já almoçamos Tá muito calor Que isso, gente? Que isso? E hoje, tá aqui no condomínio da minha mãe Tá tendo um Halloween, né? Aí tá tendo food trucks Lá no lugar E depois Agora acho que vai ter música Tipo o que teve na festa junina Só que agora vai Halloween As crianças Aí nem vou pôr fantasia nela Tá muito quente Muito quente, né? Não dá Tá muito quente E aí o Lennon tá aqui Ele foi pro interior Visitar a família dele lá Rapidinho E aí a gente tá indo lá pra esse rolê Que é aqui no condomínio mesmo A gente só tá indo de carro Porque a vovó não aguentar andar E aí Vamos passear um pouquinho A Gigi tá vendo o cavalo pela primeira vez A gente tá na Ípica aqui, ó Tá saindo na Ípica, né? O Halloween Mas tem pouca gente ainda Começou agora E aí ela tá vendo os cavalos Você viu os cavalinhos ali? Olha, ele vai passar aqui pertinho Vamos descer lá pra ela ver Vamos passar aqui Olha o cavalo Ela gostou, né? Ela gostou Você viu o cavalinho, filha? Olha o outro cavalinho Vai vir aqui pertinho, ó Olha o cavalo Olha o cavalo Olha o cavalo, Giovanna Olha o cavalo Ela tá tipo vidrada O que é isso que eu não tava vendo na minha vida? É um cavalo Ele é bonito, né? Olha só a Giovanna Ela quer olhar o seu celular O que você tá fazendo no celular Ela quer pegar o celular Esqueceu do cavalo já Olha o cavalo Mas tá bem pertinho Você viu? Ela fica meio que conversando Vamos ver o cavalo Vamos ver ele passar de novo Gostou de ver o cavalo? Fogatá, fogatá, fogatá Fogatá Fogatá, 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 fogatá Já deu uma enchida Uma movimentada Ó, a hípica, né? Da parte dos cavalos ali Tem um restaurante Aí aqui tem uns brinquedão Uns food truck E as crianças fantasiadas Que vão começar agora A distribuir doce E tem umas crianças bem fofinhas Fantasiadas E essa aqui tá aqui, ó Já comeu Ai, vou ser atrapalada pelas crianças Já comeu Já dormiu Tá só assistindo agora Oi Como que faz o neném naná? Eu tô com fulg Isso Ela pegou a garrafinha de água Que eu tô fazendo ela naná Faz naná Tô com sede Como que faz o neném naná? Pronto O Gigi já está pronto De verãozinho A gente dormiu aqui Oi, Gigi A gente dormiu aqui na minha mãe Aí agora acordou Gigi já se trocou Será que tem que trocar essa fralda de novo? Não, tá sequinha Comeu uma frutinha Aí eu tomei banho Eu dei também Agora partiu pegar a estrada Bom, agora estamos pegando o nosso caminho pra São Paulo E aí em vez de ir pra casa A gente vai direto votar Vamos oferecer nosso direito de cidadão Nosso direito barra obrigação Barra obrigação É... Eu voto num lugar e o Leandro vota em outro Então a gente vai Eu voto lá em Pirituba, hein? Tem alguém de Pirituba aí que assiste nós? E eu voto na escola que eu estudei E eu vou com a Gigi tá junto A Amora também Mas a Amora vai ficar no carro Com quem for ficar no carro Sim E eu vou descer com a Gigi No Canguru Pegar a fila preferencial Já vou, já Porque imagina ela ficar no carro Esperando nesse calor Dá não É, pra agilizar Então, pra agilizar Ah, fala daquela hidratante também Que é interessante Você falou no primeiro turno Mas quem não viu o vídeo É, no primeiro turno Eu peguei uma fila de uma hora Eu não fui com a Gigi Eu peguei uma fila de uma hora Eu nunca tinha pegado fila Mas essas eleições Enfim, por causa biometria Teve muita fila Depois me falaram Que por eu ser lactante Eu poderia pegar a fila preferencial Mas mesmo assim Eu acho meio Sei lá Eu vou chegar lá Falar, eu sou lactante Ah, é É que assim Infelizmente tem pessoas Que podem acabar usando isso Por má fé, né Mas Que é direito Eu acho que é legal usar mesmo Ah, mas hoje eu vou com a Gigi Que aí não tem que falar nada Entendeu Eu já chegar lá E é isso Já voltamos E agora pausa pro almoço A gente veio numa churrascaria Aqui, ó A Gigi já detonou o pãozinho E nada de chegar a carne Ela tá esfomeada, gente Mas não demorou nada pra voltar Foi rapidão Mas ela foi esse ontem Então ela foi esse ontem Vamos lá Vamos, vamos andar Com uma mãozinha só Pra mostrar pra mamãe Com uma só, vem Vai com uma só Vamos abrir aqui, ó Deixar abertão Ixi Maria Ixi Maria Segura, segura Segura essa criança Ai, segura essa criança Segura essa criança Agora com uma só Com uma só Vai, 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 vai Vai lá Tá vendo a Fórmula 1 Tô com as duas Agora parou Respira um pouco Respira Respirou, vai Ela só tá no meu dedinho aqui Só por... Parou Vai com uma só Com uma só Vai-se embora Vai lá, vai embora Igual você foi antes Vai Vou segurar aqui, ó E eu só Não tá rolando Opa Segura Ela tava indo antes Segura Ah, tô segurando aqui Já, fiquei enfesada já Meu dedão, meu dedão Meu dedão Muito rápido Tá muito firminha De novo, de novo, de novo Bora, bora, bora Ih, tô aqui, tô aqui, tô aqui, tô aqui Tô aqui, tô aqui, tô aqui Ai, cansei Ai, meu dedo Ai, meu dedo Ai, meu dedo Ai, meu dedo Fazer uma cosquinha no meu pezinho Faz cosquinha no meu pezinho Você quer comer meu dedo? Ai, 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 ai Ai, 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 ai Como que fala? Mamãe Isso, muito bom Mamãe Mamãe Como que fala? Mamãe 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 Ela falou mamãe Mamãe Muito bom Mamãe Mamãe Ai, meu dedo Mamãe Eu sou a sua mamãe 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 Fim de domingo Gente, eu filmei Eu filmei De pé Mas vocês viram aí, né A Gigi falando Mamãe Vai, Gigi Mamãe 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 Cadê a mamãe da Gigi? Mamãe Fala, mamãe Bom, ela tá falando Eu não falo algumas vezes Amor Ela falou mamãe Falou Agora você não pode falar Que ele não falou Falou Não é? Agora ela falou várias vezes Repetidas vezes Mamãe Mamãe Como que é, Gigi? Pronto O papai pode ensinar agora A falar papai? Agora pode, né? Mamãe Mamãe Né, filha? Ai que se fala papai Fala se fala papai primeiro Gente, a gente acabou de comer ali, ó Tavam uns amigos nossos aqui O Ralf, amigo do Lê, né, amor? Sim Diga que conheceu o apartamento Porque assim, nesse apartamento A gente não fez open house Nem vamos fazer, né? Então as pessoas tão vindo aos poucos Vem no final de semana Vem num dia e tal De pouquinho em pouquinho E vem conhecer Vem pra passar um tempo junto E já conhece o apartamento Que open house não vai tá tendo, né amor? Não Não vai rolar E aí a Gigi tá aqui, ó Já tomou banhinho Dei um banho de banheira Bingo todo E eu comecei a usar Shampoo e condicionador Antes eu só usava o sabonetinho Mas aí eu comecei a pensar, amor Ela já tem cabelo suficiente E aí agora eu uso o shampoo e condicionador Ai, que bonitinho Ai, que bonitinho E já já tem que Ai, sabe o que tem que fazer agora? A gente tem que escovar o dentão Vamos lá Pra tirar esse bato É, porque você já jantou A gente jantou Você jantou Tá na hora de escovar o dentão É Já, o que a gente fez hoje de tarde? Conta pro pessoal A gente assistiu a Fórmula 1 E depois as apurações As apurações dos votos Dos votos E já temos nosso presidente eleito Para os próximos 4 anos, né filha? Já assistimos Lula ganhou Lula, nosso presidente Para os próximos 4 anos E você, Amora? Amora De franja, eu adoro Que a Amora tem franja Oi Oi E ela tá hoje Falei, mô A Gigi tá muito indo pra cima da Amora Tipo, ela quer muito brincar com a Amora E a Amora tá tipo Me deixa, mano Mamã, 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 mãe Mamã, 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 mãe Gigi, daqui 5 dias Você vai fazer um ano Tem noção? Eu Faz carinho na sua irmã Faz carinho na sua irmã Faz carinho na Amora Dá beijo na Amora Ó, faz carinho Passa a mãozinha nela Ó, ela encosta a cabecinha Encontra a cabecinha nela Ela tava brincando com a Amora De pegar o bichinho da boca da Amora E gargalhando, né amor? É que eu não filmei Ela foi pro outro lado, filho A Amora aqui, ó Aqui? A Amora, uau, uau Au, 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 au É mamã Mamã, mamã É mamã, mamã Au, 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 au Vamos falar papai? Agora? Agora que já fala mamãe Vamos falar papai também? Pá, pá, papai E aí, garotinha? E água? Você quer água? Não Água Às vezes sai uns água, né? Ah Água Olha a água Água Quer água? Ah Você quer água? Tá uma aguinha Tá calor demais Vou deixar aqui pra você Bom, gente É isso Agora eu Ah Mamã, mamã Ai, meu coração Bom, agora eu vou tomar um banho Você já tomou? Eu já te dei banho Gostosão De banheira Agora ela tá Agora a mamãe vai tomar banho Nananana Ai, gente A minha sogra ensinou pra ela Nanar o neném, né? Deixa eu pegar a bonequinha e fica fazendo isso Aí faz Balança o corpo E ela fica fazendo com tudo que ela pega Como que nana? Nananeném E o Pocotó? Pocotó, 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 Pocotó Pocotó Chacoalha o corpinho Pocotó, 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 Pocotó Eu não aguento Você tá aprendendo uma coisa diferente a cada dia É? É? Eu ia encerrar? Posso encerrar o vídeo? Tá me chamando? Você vai me dar um beijo? Tá chamando o pessoal? Fala Pessoal, deixa um joinha Faz assim, ó Joinha Joinha O que é isso que você vai fazer? Ela se soltando do sofá, gente Amor Tá me chamando? Oi Enfim, vou tomar meu banhão Sabe o que eu vou fazer também? Preparar a nossa bolsa da Gigi de amanhã Porque amanhã a gente tem que sair cedo Viu? Tem as fotos de mês-versário barra Um ano, na verdade Doze meses, um ano Da Gigi Último mês Última vez Fazendo foto Depois a gente pode fazer de outras coisas Mas não todo mês, né? Enfim Aí eu tenho que se preparar as coisas Que a gente vai sair cedo amanhã Pra essas fotos E eu tenho mais coisas amanhã Que eu não tô conseguindo lembrar Importantes Mas agora de cabeça Eu sei que o meu primeiro compromisso é esse Onde você tá indo, garoto? Você tava aqui agora Um segundo, eu pisco Você tá aí já Fala, eu sou rápida É o Crocs da mamãe Não, não, não Fala Mamãe Mamãe Ai, meu Deus Gostoso Ai, meu Deus Ai, meu Deus Vem cá, me dá um beijo Fala pro pessoal Deixar um joinha no vídeo Foi embora Gente, é isso Deixa um joinha no vídeo Um beijo Se inscreve no canal Até os próximos Vou encerrar por aqui Que chega pra mim Tô cansada Quero um banho Quero pijama Quero cama Doria, 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 doria Ai, que beijo mortita gostoso Fala aqui, ó Chama o papai 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 Ela deu uma palminha Papai Mamãe 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 Eu sei que você é mamãe Já mamãe Mamãe E o papai E o papai 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 É o papai 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 Mamãe Não vou falar papai Vou falar mamãe 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 Mas ela falou aquela hora, vai Tentou Papai 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma